Ora viva bom dia, então como vocês estão tudo bem, nós por cá vamos indo bem com a graça de Deus, hoje o dia está assim, como vocês podem ver, está bem escuro, e já são 10h30 da manhã, mas aqui para as capelas, está bem escuro, já estava a chover, está bastante alertas aqui para o vento, vai dar 108 quilômetros, pronto, já estamos acostumados, como eu já disse várias vezes, mas a gente fica às vezes sempre com medo, não é? Mas há de ser o que Deus quiser, não há de ser nada. Então, hoje eu vou fazer uma receitinha bem prática, que vocês todas têm aí no dia a dia, depois eu vou explicar melhor ali, quando eu estiver a mostrar os meus ingredientes, mas é uma receitinha muito rápida, e eu sei que vocês vão gostar, e até que vocês já fazem. Então, vamos tomar aqui o nosso cafezinho, ó, que está bem quente, vamos tomar, já sabem que isso é a minha maneira de a gente estar todos juntos aqui. Muito obrigada aos inscritos que estão a chegar, e que estão a gostar dos vídeos, muito obrigada aos que já estão, muitos beijinhos para as pessoas mais idosas, que se sentem abandonadas neste Natal, mas não percam a fé. O pior é que há pessoas de longe que gostavam ter de fazer também companhia a vocês, ou ir pescoar vocês para fazer companhia a elas também neste Natal. Pessoas que estejam, que não estejam em família, quem tiver, vai a pescoar para passar aquele dia de Natal com ela, pelo menos para ter mais uma companhia, um convívio. É muito bom, ninguém gosta de estar sozinho, a solidão é muito triste, ok? Vamos tomar o nosso cafezinho. Muito bom, né? Vamos entrar na nossa receitinha. Ó, já está começando a chover, não sei se dá para ver aí. Ah, aviso para aqui mais um bocadinho, para ver se apanha. Mas pronto, é isso. Então, vamos ver a nossa receita. Meninas, escuro, o pinho que está um bocadinho escuro, mesmo com essa luz, está um bocadinho escuro, mas pronto, o tempo está assim. Bem, então, eu tenho aqui batatinha branca, que eu vou cozer. Tenho aqui batata doce e tenho aqui estes brócolos. Eu vou cozer isto tudo. E vou fazer uma cebolada à parte, para depois, se quisermos, meter por cima das batatinhas. Já há muito tempo eu não faço cebolada e gosto muito. Tenho cedados. E para aproveitar este fiambre que eu tenho ali picado, eu vou fazer uns ovéns. Tenho aqui, ó, dez ovos, que eu vou pôr aqui. Isto é para pôr na cebolada, mais isto e aquela cebola. Para os nossos ovos, eu vou utilizar salsenha, cebola picada, alho picado, e vou utilizar o fiambre e um pouquinho de pimenta. Então, isto fica para a cebolada, o leir, o azeite, isto tudo. Já tenho ali a panela, já com água, já quase a ferver para pôr as batatas e os brócolos, porque assim é mais depressa. Tenho aqui esta frigideira, que eu vou fazer os ovéns, já vou mostrar como é que eu vou fazer. E depois, quando estiver pronto, nós fazemos a cebolada, porque também é uma coisa rápida, e também não acaba aqui, porque isto é um fogão e pequenininho. Então, preparar os nossos ovos mexidos. Já coloquei aqui os ovos, como podem ver. Agora vou pôr o fiambre. Fiambre, ou algo que estejam aí para não colocar fora. Vamos fazer estes pestelens. Antigamente era só ovos e sars e cebola. Ficava tão bom. Hoje em dia a gente já pode acrescentar mais alguma coisinha, também para aproveitar, não é? A sarsenha. Quem gostar de sarsenha punha, porque também é muito bom. A cebola picada. A cebola também vai ao gosto. Alho picado. Muita gente não pôr, mas eu gosto. Muita gente não vê assim alho picar nos ovos. Mas o alho é muito bom. Aqui vamos pôr mais ou menos umas duas colheres de carne de pimenta. Vamos misturar tudo. Eu tinha uma tia que ela gostava muito, quando ela fazia assim ovens, ela gostava dos ovos mais enchedentes. E ela então punha farinha de trigo. Ela punha, ficava os ovens e metia daquela farinha que já tinha fermente. Ficava ao invés de ser pastéis, como a minha avó. Ela ficava era tipo bolões. A gente fosse lá, você comeu. Batata cozida, às vezes só aquilo e pão de mim, que minha avó estava fazendo. A gente sentava-se todos lá num divã, que era de madeira forrado com com plástico de couro, que ela gostava. E com aquelas deslinhas de plástico de chá e os pratinhos de plástico. Estava-lhe hoje, não é? Tens todos a comer. Aqueles pasteléis, que eram ovos com salsa. Conselhava-me, ricos tempos. Eu pôr aqui umas pedrinhas de sal, que aí esquecem-me de pôr. Não é precisamente. Vá o gosto da pessoa. Vamos mexer aqui mais um bocadinho. E pronto. Agora é só fazer. Vamos então, com uma conchinha, dá exatamente um pastelinho bom. Vamos colocar aqui, assim, ó. Vamos ver. Agora deixa fritar em lume médio, para não queimar o ovem. E depois virar com cuidado. Agora, já virei. E vamos tirar. Ó, estão a ver, fica bem grande uma conchinha. Ó. Deixamos escorrer aqui um bocadinho. E depois vamos com o casinha, vamos pondo aqui. E assim se vai fazendo os nossos ovens. É muito fácil. A gente vai começar a fazer a nossa cebolada. Começando aqui com o fim de azeite. Vamos colocar aqui a cebolha. Já tem o óleo por baixo. Vamos pôr aqui umas pedrinhas de sal. E vamos deixar aqui fritar aqui um pequeno. Eu vou colocar aqui umas filhinhas de leiro. Quem gosta, bota. Quem não gosta, não coloque. Quatro filhinhas de leiro. Vamos deixar agora fritar a nossa cebola aqui. Quando ela ficar bem fritinha, eu volto. Agora vamos pôr aqui a nossa timenta. Caldinha. Quem quiser pôr um bocadinho curpa de tomate. Quem não vê pôr. Vou deixar só assim. O nosso coco de zem. Vamos deixar assim. para ver aqui um bocadinho para evaporar um pouco de do vinho. E vamos vamos espremer aqui o limão branco. Com a outra metadinha de limão. Eu vou pôr aqui por cima das batatas que também já ficaram prontas. E o nosso almoço está quase pronto. Agora é só deixar aqui mais um minuto ou dois e eu já vos mostro. E assim fica o nosso almoço de hoje. Os nossos ovos com salsa. O pão caseiro que eu tenho aqui. Pão caseiro. O nosso cozido de batatinhas. Meti limão por cima e um fio de azeite. Está tão bom. A nossa cebolada coloquei aqui nesta tis de lenha. E tem aqui umas folhinhas de alface e uns tomatens. Para acompanhar o nosso almoço humilde de hoje. O nosso um almoço típico seriano. Tudo bom. Eu espero que vocês tenham gostado desta receita que eu vos trouxe. muitos beijinhos para todos. Não se esqueçam de avaliar o vídeo com um like. Se achem que o vídeo assim o pedi. Se achem que o vídeo é bom deem um like. se quiserem subscrever no canal estejam à vontade. Compartilhem aí com os vossos amigos para fazer recordar certas receitas cá dos açouges antigos. Muitos beijos e até outro vídeo. très bien. Tchau.